Você se rodou Você se rodou, que você se rodou, o nargriz, se bolsa. Já som nekaj žens, amém visora zobele, tudo já não soube razumir, kaj se esplode o piso. Na kanto se odšle, si najdem polugatejšim. Upam, da so srečne, da, če em stareišim, amém, mas já se nisem pustul, Furo sem posvajar, e como eu se dejo, e o jovem é meu, mas eu não sei. Se nisem posto, que no chão, mas no chão, então, 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 se nisem posto, Furo sem posvajar, e como eu me deixo, e como eu sou o meu, se nisem posto, que no chão, mas no chão, Conardem-se bom, que dar coche, conardem-se bom. Aleba!